E quem participou da reunião na Câmara Temática do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantz. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Então, primeiro, quais os assuntos estão sendo discutidos na Câmara? Ontem nós tivemos uma reunião bem longa na Câmara e foram discutidos esse novo modelo de seguro rural no qual a indústria teria uma participação, ajustes nas normas de crédito rural, simplificação do manual de crédito rural tudo que possa tornar de melhor operacionalização a contratação do crédito para o produtor. Além disso, foram discutidos assuntos mais abrangentes como a compra de terra por estrangeiros um programa de subvenção ao prêmio das opções privadas, que é uma proposta que a CNA tem apresentado há algum tempo, entre outros assuntos. Agora, esses são assuntos que causam posicionamentos divergentes entre os membros da Câmara. Quais os impactos esperados para o produtor rural? Essa Câmara é composta por muitos membros. Nós temos participação das instituições financeiras, das associações que representam os produtores rurais, das seguradoras. Então, nem sempre os membros convergem para o mesmo posicionamento. Mas a ideia é que, discutindo na Câmara temática, as ideias possam ser alinhadas para que se leve às instâncias superiores do Ministério, é uma Câmara consultiva. Então, em alguns assuntos em que ainda há divergência entre associações de produtores e seguradoras ou instituições financeiras, a ideia é que a gente sempre discuta na Câmara antes de ser levado adiante. Agora, Fernanda, a CNA coordenou alguns grupos de trabalho no âmbito dessa comissão. Quais os encaminhamentos, então, desses grupos de trabalho? Então, essa foi a segunda reunião da Câmara. E na reunião passada, que foi a primeira desse ano, foram definidos vários grupos de trabalho que trataram desses temas que eu abordei. E nós da CNA coordenamos o grupo de trabalho da tributação sobre a agropecuária e também do programa de subvenção às opções privadas, que, como eu falei, é uma proposta que a CNA tem trabalhado há uns 3, 4 anos já. E ontem, como encaminhamento da Câmara, essa proposta será levada ao Ministro da Agricultura para ver se a gente consegue gerar um novo instrumento de gestão de riscos, no caso de risco de preço, para a agropecuária. Então, a proposta desse IGT foi que fosse criado um projeto piloto para o caso do café, assim como aconteceu com a negociação coletiva da soja para o caso do seguro rural, para ver se esse modelo vai dar certo e pode ser implementado para as demais culturas. Tá certo. A assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schuentes, muito obrigado pela participação. Obrigada.